Música Beleza galera, aqui é o Darlene da V8 Mecânica Vocês estão assistindo o nosso canal Plantor da Oficina Estou aqui com aquela Fiat Strada ainda galera, um motor 1.8 Que veio para cá com... o carro está falhando muito Com duas reclamações, primeiro que estava falhando E segundo que quando o cliente ia tentar arrancar o carro, às vezes ele morria Ele chegava para parar no semáforo, ele morria Ele ia tentar passar no quebra-mola, o carro morria E nós achamos já um defeito aqui no interruptor da embreagem desse carro Já foi resolvido Agora tem mais defeito aqui que a gente encontrou, tá? Entrada falsa de ar, aqui nesse pininho aqui atrás Esses motores da Chevrolet galera, acontece muito disso aqui, tá? Muito, muito, esse pininho aqui quebra O pessoal às vezes não vê porque fica atrás dessa mangueira aqui E, quer dizer, atrás dessa mangueira não, fica atrás do tubo Do tubo de ressonância aqui do ar Às vezes o pessoal não vê e o carro fica loucão Testamos os bicos injetores desse carro Tem um bico injetor que está jogando um pouquinho a mais de combustível do que os outros Só que isso aí não é uma falha que a gente pode falar o seguinte Eu dou sorte, o galera que é barulhento O carro, o cliente reclamou que o carro está morrendo O carro que está jogando um pouco a mais de combustível em um único bico injetor Não faz o carro morrer Então essa não é a falha do carro Já testamos aqui a vela de ignição A vela de ignição está ruim Isso aqui pode ser o defeito que está fazendo o carro morrer É uma possibilidade Ó, essa vela está mais ou menos Essa está mais ou menos Essa está mais ou menos E essa aqui está toda entupida Está toda ruim zona, está vendo? Então isso aqui nós vamos trocar também o jogo de vela de ignição Por conta tanto dessa vela aqui que está ruim dessa forma Quanto da abertura do gap dessas velas Todas elas estão dando um milímetro de abertura de gap Vamos trocar todas as velas E outra coisa, galera, aqui ó Isso aqui pode ser oxidação, está vendo aqui na pontinha Essa pontinha aqui pode ser oxidação E todas as pontinhas dessas velas aqui Elas estavam com folga Também pode dar um mau contato E aparecer o defeito aí na hora que vai parar o carro Galera, eu não dou sorte O camarada parou logo aqui do lado Com o carro de som Mas bora trabalhar, não tem jeito, né? Aproveitou que a gente tirou aqui as velas de ignição para fazer defeito Já testamos os bicos injetores Eles ainda estão desligados, tá? Nós vamos aproveitar e fazer o teste de compressão do motor, tá? Esse motor é 1.8 De 8 válvulas Motor Chevrolet, tá, galera? E como que a gente tem essa compressão de cilindro? A gente vai usar esse manômetro aqui da Raben Beleza? Essa aqui é a ferramenta 10-9658 Está ligada aqui diretamente no primeiro cilindro Todos os injetores têm que estar desligados A bobina tem que estar desligada aqui, tá? Não adianta só desligar as velas de ignição E a gente vai encaixar essa ferramenta justamente aqui na... Onde vai a vela de ignição no cabeçote Aí você vai fazer o seguinte Você vai precisar de ajuda Você vai pisar no acelerador do carro Dá a partida E vai segurar na partida do motor Até esse manômetro parar de subir Vamos fazer isso agora, viu? Dá a partida, por favor Tá bom, obrigado Aí, galera 150 PSI Agora eu vou fazer o seguinte Vou mudar esse aqui de cilindro E vou fazer o teste no segundo cilindro 150 PSI Tá bom ou tá ruim, galera? Tá mais ou menos na metade Não tá muito bom E também não tá muito ruim O ideal aqui é Se ele desse, por exemplo, 200 PSI Se ele tivesse dando 100 Ele estaria ruim Tá com 150, tá aceitado Retomando o raciocínio, hein, galera Segundo cilindro Teste de compreensão Pegou o foco Dá a partida, por favor Tá bom Tá bom Obrigado Ó, 160 165 PSI 165 PSI Teste de compreensão Teste de compreensão Do terceiro cilindro Dá a partida, por favor Tá bom Galera, 155 PSI Teste de compreensão Do quarto cilindro, hein Dá a partida, por favor Tá bom Tá bom Logo aqui nessa parte de baixo Nessas duas conexões aqui E tem essa aqui em cima Tanto aqui tava solto Quanto aqui tava solto, tá Aqui tava mal encaixado, na verdade Encaixei direitinho Aqui tava solto Vou mostrar pra vocês Por que que quebra ali E como que essa aqui quebrou Aqui tá uma pecinha Essa aqui vai uma em cada mangueira Dessa forma Uma em cada mangueira E uma nessa parte aqui de cima Só que essa mangueira aqui é reta Tá vendo E a conexão aqui Quando eu for montar o quebra-cabeça aqui, ó Ela tá desse jeito Essa pecinha aqui Ela vem E forma um Y Ó, mais ou menos desse jeito aí Bacana? Aí eu fui olhar o meu estoque Eu também tenho uma dessa aqui Mas essa peça aqui Não é pra esse carro A peça que vai pra ele É uma peça parecendo um T E que eu também não tenho no meu estoque Possivelmente Quem mexeu nesse carro Deve ter passado o mesmo problema Que eu já enfrentei aqui na oficina também É encontrar peças Essa peça aqui é a última Que eu tenho no meu estoque Em T Eu não tenho mais o estoque Só que a gente já foi providenciado Daqui a pouco ela tá chegando aqui E aí sim Eu vou poder colocar Duas pecinhas aqui Essa aqui Na parte de cima E aqui, galera É um sanduíche Muito ruim De mexer Porque Essas duas peças vão ficar aqui A outra vai ficar mais ou menos Aqui assim, ó Vai ficar mais ou menos Desse jeito aqui, ó Aqui na parte de cima Não é um negócio bacana Bacana, não Não é um negócio bem bolado Sabe? Mas é assim que ele tem que ficar Ele Vou falar a verdade Eu acho que vou deixar Esse negócio torto aqui, viu galera Que aqui eu sei que ele fica pra cima Mas eu vou deixar Esse negócio torto aqui Vou poder Vou deixar ele de lado aqui, ó Dessa forma assim Eu tô vendo que ele vai ficar pra cima Aqui e vai acabar quebrando E vou falar com o cliente Que se quebrar de novo Vai ter que trocar de novo Ó A peça que é tipo um Y E a peça reta Eu ia colocar isso aqui Mas eu tentei posicionar lá Não ficou bom não, tá? Vou colocar essa peça aqui mesmo Vou colocar aqui, ó As duas de um lado aqui E essa outra aqui por cima Ó Se eu filmar não adianta, né? Essas duas de um de cada lado E essa aqui por cima E ficou bacana No que eu tentei colocar Essa peça torta assim Ela ficou forçando pra cima Vai quebrar de novo Então Vou colocar essa aqui mesmo Aí, ó Peça já instalada Já parafusada Já fixo aqui também Agora sim Acabou A entrada falsa de ar Agora eu vou fazer o seguinte, galera Vou ligar esse carro Vou dar partida nele Vou ver se ele está estabilizado A marcha lenta Se ficar difícil a partida Se a marcha lenta estiver ruim Eu vou fazer o teste de pressão Da linha de combustível também Nesse carro Igual eu falei pra vocês Um bigjetor Está jogando um pouquinho De combustível a mais Só que isso aí não é relevante não Porque O que está fazendo O principal defeito desse carro É que ele está morrendo Então eu vou testar Primeiros sensores Esse tipo de coisa Que pode fazer o carro morrer Inclusive achamos Como eu falei pra vocês O sensor Interruptor lá da embreagem Esse sim Faz o carro morrer pra caramba Então pode até ser Que o defeito do carro Já está resolvido Mas como ele está Um pouco Está com um pouco de dificuldade Para poder funcionar Eu aproveitei Já dei uma olhada Nas velas de ignição Já olhei outros componentes aqui Se resolver Vai finalizar a manutenção Vou mostrar pra vocês aí Se não resolver Vamos fazer teste de pressão Da linha de combustível Pressão e vazão Tudo simultaneamente Galera Finalizar o vídeo aqui Da estrada Amanhã Vou fazer o seguinte Até comecei a retirar aqui O defletor Pra quem não sabe onde fica O filtro de combustível Desse carro Fica aqui na parte de baixo dele Mas fica protegido Por esse defletor aqui Esse defletor não É quase um protetor Que ele é justamente Pra não acontecer o seguinte Você bater o carro aqui Como ele é um carro de vento Todo mundo quer rodar com esse carro No mato Quer colocar o carro Na estrada mesmo Então pra não bater nada aqui E quebrar o filtro de combustível Eles colocaram esse protetor Aqui nele Já retirei esse protetor No próximo dia Vou testar a pressão e vazão Da linha de combustível Não deu pra testar hoje O dia foi muito corrido E o nosso horário já finalizou Tenho que buscar os meninos Na escola Gosto muito das minhas crianças Então tenho que ir lá Fazer uma graça pra eles Vou testar a pressão e vazão Da linha de combustível E aí nós vamos ver O porquê que o carro Ele tá demorando um pouco A pegar Normalmente O carro que demora Um pouco a pegar É porque ele tá com a pressão ruim A pressão da linha de combustível Tá ruim E a pressão da linha de combustível O que pode ser Que tá dando defeito Pode ser tanto a bomba Quanto o regulador de pressão Todos os dois Que tiver com problema Vai dar esse mesmo sintoma E só tirando ali Do conjunto Que a gente vai saber Qual que tá com defeito Bigjetor Nós já testamos aqui na máquina Como eu falei com vocês Ele tá com um pouquinho Um Bigjetor Tá um pouquinho desequalizado Tá jogando um pouco mais de combustível Mas nada disso aí É pra fazer o carro falhar E impedir que ele funcione Na primeira partida A partida dele Tá muito longa galera Quem já viu Vídeos de um gol Que eu fiz aí Partida longa E era o regulador de pressão Na época Não era nem regulador de pressão Era a bomba de combustível A bomba de combustível Ela tava jogando pressão Mas antes dela gerar A pressão total Ela tava vazando Como se fosse um Um Não sei se eu posso falar Que é ladrão Me fugiu A Me fugiu A A palavra aqui Mas é como se fosse Um ladrão mesmo Se ela gerar muita pressão Ela vai É como se fosse um Não suspiro Nem respiro Nem respiro não né Como se fosse um suspiro Se ela passar de certa pressão Ela vai vazar Por um orifício Que tem nela Tem uma molinha nele lá E Essa bomba Que eu troquei no gol Ele tava vazando Com menos de 3 barras de pressão Menos do que o regulador de pressão É Regula A pressão Da linha de combustível Então isso pode estar acontecendo Com essa estrada também Aí o carro fica ruim Pra pegar Aquela tristeza danada Depois que pega Ainda anda um bocado Mas pra funcionar É uma tristeza O carro tem que ter Tanto pressão Quanto vazão Na linha de combustível Vem galera Aí amanhã eu vou mostrar Pra vocês no próximo vídeo Um grande abraço Pra vocês Se vocês gostam Desse tipo de conteúdo Galera aproveita Se inscreve no nosso canal Até mais E se inscreve no nosso canal Obrigado.